Alourdes conta que parou no posto com o carro na reserva, abasteceu e o ponteiro do marcador nem saiu do lugar. Dei a volta, voltei no posto, falei com a atendente, ela, não, Donutzi, eu coloquei sim, se a hora quiser tem como até eu provar pra senhora. Eu falei, não, se colocou alguma coisa está errada, desliguei o carro, liguei novamente. Só quando andei 6 quilômetros, ele realmente entrou na reserva, não colocaram nada. De bomba adulterada a combustível batizado, há duas semanas o José passou por isso, quando colocou etanol no carro. Começou a engasgar e foi até parar e não saiu do lugar. Quase todo motorista já sofreu com pelo menos uma dessas situações de fraude em postos de combustíveis. Mas uma lei sancionada em Goiânia promete diminuir isso. Ela prevê a aplicação da penalidade de cassação, do alvará de funcionamento e da licença ambiental para todos os postos que forem flagrados ou que houver uma constatação que os objetos são decorrentes de furto, de roubo, de receptação e a adulteração mecânica ou eletrônica, que é o caso de chipagem da bomba. Quando uma fraude for detectada, o posto já fica fechado de forma preventiva por seis meses. É o prazo que o dono tem para aprovar a inocência. Se ele não conseguir, ele perde a licença e fica impedido de vender combustível por cinco anos. Na prática, espera-se que seja dessa forma. Mas os testes dos combustíveis serão enviados para o laboratório da ANP em Brasília. No ano passado, o PROCON recolheu 860 amostras e sete foram reprovadas. 14 postos foram interditados por essa e outras irregularidades. Ao todo, foram quase 1.150 denúncias variadas e 767 processos. Mas e aí, como denunciar essas fraudes? Quando o consumidor tiver dúvida, ele pode solicitar para o frentista, se for em relação à questão da litragem, o teste de galonagem que é feito no momento na frente do consumidor. Se for em relação à qualidade do combustível, o consumidor deve registrar a denúncia no PROCON Goiás por telefone, através do Disque Denúncia 151, ou pela internet, por meio da plataforma PROCON Web. O presidente do Sindiposto vê com bons olhos a lei que caça alvará de funcionamento e a licença ambiental de estabelecimentos que vendam combustível adulterado, principalmente por conta da concorrência desleal. Essa atitude da impunidade, ela gera mais desonestidade, mais pessoas praticando irregularidades, e para nós gera um inconformismo. Você está competindo com uma pessoa que faz uma irregularidade e nada acontecer. Então, a gente espera que realmente essa lei venha para que os abusos sejam punidos e tirado realmente esse tipo de empresário do segmento. Os consumidores, então, enxergam mais vantagens ainda. Acho uma excelente ideia, uma ótima lei, porque nós consumidores realmente estamos precisando, estamos precisando de defesa.